Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o instrutor Felipe e hoje eu vou trazer um vídeo para vocês aqui. Na verdade a aula teve várias coisas, mas um vídeo específico de formas de você saber a hora certa de trocar de marcha. Nesse vídeo você vai ver outras coisas também, mas o vídeo é voltado para isso. Como mudar de marcha, segunda, terceira marcha e redução, e a hora certa de fazer isso. Eu tenho que sentir o carro? Eu tenho que olhar no painel? O que eu tenho que fazer? E é isso que vocês vão aprender nesse vídeo aqui. Se você já é inscrito há bastante tempo, deixe seu like logo no começo do vídeo. E você que está chegando agora, seja bem-vindo a esse canal de aulas mais funcionais e técnicas diferenciadas para quem está começando a dirigir e aperfeiçoamento para quem já tem um contato com o carro. Beleza? Fique à vontade e inscreva-se no canal. Então você pode falar. Eu vou só perguntar. Agora, Felipe, eu quero reduzir. Você precisa reduzir. Aí eu vou tirar o pé do acelerador. É. Há um procedimento, pessoal. Um procedimento para tudo. Você seguindo o procedimento, você se torna mais racional e erra menos. Qual é o procedimento de reduzir marcha? Conferir velocidade. Vai reduzir segunda. Está próximo de 20? Tá. Tira o pé do acelerador. Pisa na embreagem. Ponto morto. Segura na tua perna e puxa para trás. E agora faça só meia embreagem. Meia. Vai devagarzinho no buraco aí. Beleza. Reduziu. Agora, para colocar a terceira, acelera um pouco mais para subir um pouco de 20 por hora. Aí, para de acelerar e empurra duas vezes para frente. Um, dois. Colocou a terceira marcha. Beleza, Felipe. E terceira, segunda, que é as marchas mais desejadas, né? Que ele está começando a dirigir. Primeira, segunda e terceira são as três marchas que o pessoal mais tem dificuldade. Quando que eu aumento e quando que eu reduzo. Você tem várias formas de saber isso. A primeira forma é... Eu quero aumentar a velocidade, eu acelero para que eu coloque outra marcha e aumenta a velocidade. Eu quero reduzir a velocidade. O que que eu faço? Vai lá, Lu. Tira o pé do acelerador. Pode tirar. Ponto morto. Segura na perna. Puxa. E faz uma embreagem. E ela caiu para 20 km por hora. Beleza? É que você segurou a embreagem. É. Você fez esse barulho. Então, você tem como saber a hora de aumentar a marcha ou diminuir pela velocidade. Até 20, segunda marcha. 25, 30, terceira marcha. Cair para 20, segunda marcha. Cair para 5, primeira marcha. Então, vamos reto. Cuidado com o cruzamento. Então, a... Ah, tem uma cidade de terra ali. Vamos voltar? Vamos sujar seu carro. Como é que eu vou fazer para voltar? Olha, frenagem de emergência. Muito bom. Uma manobrinha aqui, ó. Todo o volante para a direita. Sem cortes. Isso. Engata ré. Ponto morto. Minha perna. Então, a primeira forma de você saber a hora de mudar de marcha é pela velocidade. Tá. A segunda forma é de sentir o carro. Só que essa... No começo, você não sente... Agora pode pôr terceira. Agora pode pôr terceira. No começo, Lu, você não sente o carro, não é verdade ou não? Não. Não estou sentindo nem eu. Nem meu coração batendo. Você imagina o carro. Só que é uma forma, sim, de você saber a hora certa de trocar a marcha sentindo o carro. Entendeu, Lu? O barulho do motor. Sabe só? O barulhão. É a hora. Nossa, está fazendo muito giro. Está muito... Está fazendo barulho já o motor. Então, é sentir o giro do motor. Né? A terceira fórmula, Lu, é pelo contagiros. Então, ó. Vamos lá. Tira o pé do acelerador. Isso. Freia um pouquinho. Vamos perder bastante velocidade. Percebam que está caindo o giro, ó. Vai. Acelera. Olha como o carro fica show assim em giro 1. Em mil giros. Está vendo, ó? Tira o pé do acelerador. Diminui a velocidade. E... Aí. Agora reduzir segunda. Sua perna para trás. Olha como o giro sobe. Quer ver? Olha lá. Volta a acelerar e levanta a embriagem. Ó. O giro subiu. Está vendo? Então, quando o giro está baixo, muitas vezes é a hora de reduzir. Não é sempre, porque às vezes na descida você pode trabalhar tranquilamente com o giro baixo, Lu. Só que no contagiros, você pode também ter essa referência de trocar de marcha. Um exemplo. Chegou bem próximo do número 1 ali, é a hora de reduzir. Chegou próximo do 2,5, é a hora de mudar. Entendeu, Lu? Entendi. Então, vamos fazer esse teste aí de você saber a hora certa de mudar de marcha pelo contagiros. Ela está em segunda marcha. Vai lá, Lu. Acelera um pouco mais. Vamos supor que você quer andar mais rápido, né? Olha o giro vai subindo, está vendo? Tá. Vai mais. Vai mais, pô. Vai mais. Acelera mais. Aí, ó. 2,5. 1, 2 e pouquinho. Está na hora de mudar a terceira. Tá. Ó. Mudou a terceira sem acelerar, tá, Lu? Tá. E aí o giro cai novamente para 1,5, 2, que é o giro ideal. Lembrando, pessoal, que giro ideal para condições normais, que é lugares planos. Para a subida, tudo muda. Tudo que eu estou falando aqui é para condições em ruas planas. Para a subida, você pode praticamente dobrar isso. Ou seja, giro lá no 3, aceleração em segunda lá próximo de 25, 30. Porque morro exige mais força e o carro ganha força como? Com a aceleração. Com as marchas menores. Você não tem força em quarta marcha, em quinta marcha. Você não tem muita força em quarta e quinta marcha. Lu, são marchas de embalo. Para você transitar em quarta e quinta marcha, são marchas de mais embalo. Nós estamos em terceiro e em baixa velocidade. Ela está aceitando. Então, a marcha, você pode, dessas três formas, saber a hora certa de mudar, saber a hora certa de reduzir. E com o tempo, você nem vai olhar mais lá. Isso são formas para você iniciar, entendeu, Lu? Com o tempo, você vai sentir o carro. Quem, eu quero que vocês deixem nos comentários aí embaixo, quem já me assiste e dirige, se você já começou a sentir o carro, você já não usa mais essas técnicas mais básicas. Você já sente o carro, sente quando ele está... Aquela história, o carro está pedindo. É, isso. Mas pedindo como, o marido do lado? Mas pedindo como? Ele não está falando comigo? Isso mesmo. Só que com o tempo, Lu, você vai sentindo. E você vai tendo esse relacionamento mais íntimo com o carro. E você vai entendendo quando o carro pede para você as coisas. Entendi. Beleza? Então, pessoal, essa parte de a hora de mudar, de reduzir, ela é uma parte bem ampla. E se vocês quiserem, eu gravo um outro vídeo falando um pouco mais sobre isso. Sobre essa parte de aumentar e reduzir, porque ela envolve inúmeras coisas. Às vezes, vocês veem alguns vídeos e a pessoa explica de uma maneira muito... Olha, é isso, isso. Não, não é. Dirigir é muito dinâmico. Não é verdade? Então, essas dicas, muitas vezes, que nós damos, são dicas básicas para você iniciar, para você começar. E o tempo vai te deixar mais habilidosa. Então, pessoal, uma forma de... Busqueira, tá? Uma forma de você saber... Você pode criar algumas regrinhas para reduzir. Como, por exemplo, todo para e reduzir segunda. Vai dar para ir, Lu? Você não para, tá? E aqui vai dar para ir? Dá. Então, pessoal, você criando algumas regrinhas vai te ajudar também nessa parte de reduzir marcha. Como, por exemplo, todo para e reduzir segunda. Entendeu, Lu? Se você estiver em terceira, logicamente, para facilitar essa redução, não faça redução em cima da hora, né? Faça um pouquinho antes do pare, para você não ficar desesperado. Uma outra coisa também é toda vez que você for passar... Toda vez que você for passar em uma lombada, Lu, sempre reduz segunda antes. Tá. Toda vez que você for estacionar o carro, você reduz segunda antes. Então, pessoal, são formas de facilitar a hora certa na hora de você reduzir ou aumentar uma marcha. Você pode criar umas regrinhas, né? Tanto usando as dicas que eu passei para vocês, como situações, por exemplo. Eu vou estacionar o carro, eu vou parar o carro. Se eu estiver em terceira, eu reduzo em segunda. Eu vou passar em uma lombada, eu reduzo em segunda. Eu vou parar em um pare, eu reduzo em segunda. Então, essas regrinhas também, você criando esse padrãozinho, também vai te ajudar a não se confundir. Será que eu tenho que reduzir? Será que eu não tenho? Meu Deus, e agora? Crie padrõezinhos também. Toda vez que você chegar em determinadas situações como essas que eu falei, você reduz segunda marcha. E para você não se atrapalhar, preveja o teu trajeto. Entendeu, Lu? Saiba o caminho, estude as preferências, os pares. Programe-se melhor o teu trajeto. Se programa melhor no seu trajeto, porque aí você erra menos, você tem menos surpresas. Logicamente, pessoal, quem está começando a dirigir, vai começar a dirigir em caminho que conhece. Depois você vai fazendo outros caminhos. Então, aprenda a programar teu caminho. Estude o caminho que você vai dirigir. Isso facilita muito nessa parte de reduzir marcha e aumentar também. Quem nunca estava dirigindo e falou, nossa, tem um pare aqui. Nossa, tem uma lombada do nada aqui. Deixe nos comentários também isso aí embaixo, que eu quero saber de vocês. Se vocês passam por essas situações de surpresa, nossa, meu Deus, apareceu uma lombada do nada, né? E muitas vezes não. É que você não planejou bem o trajeto que você vai dirigir. Lógico, quando você estiver dirigindo com mais confiança, mais tranquilidade, você vai dirigir para qualquer lugar. Até os lugares que você não conhece, né? Mas, no começo, essas regrinhas ajudam bastante. Pessoal, outra dica importante que eu acabei não abordando nesse vídeo, sobre redução de marcha, qual a hora de reduzir. Uma dica muito importante é na hora de você reduzir marcha em subidas. Então, a dica é, para as subidas, não deixar o carro perder tanta força para poder reduzir a marcha, né? Você está de terceira numa subida, vamos supor. Você viu que você começou a acelerar. O carro começou a apresentar baixa força, ou seja, você está acelerando, mas ele não corresponde à aceleração, já é a hora de fazer redução. Então, numa subida, na hora de reduzir marcha, de terceira para a segunda, por exemplo, você está de terceira marcha. Você começou a acelerar. O carro não está correspondendo à aceleração, à força que você está fazendo no pedal do acelerador. Aí é a hora de você reduzir a segunda marcha. Então, na subida, não espere o carro perder muita força, para só depois você reduzir a marcha, tá? Você precisa já fazer a redução com mais antecedência, beleza? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Vou dar um exemplo na quarta marcha aqui, ó. Eu estou acelerando de quarta marcha, tá vendo? Eu estou pisando até o final. Essa já é a hora que eu trago a terceira marcha. Eu não espero o carro perder tanta força, ou quase parar, para eu poder reduzir a marcha. Você pode ter essa visão. Você pode ter essa percepção. Eu estou acelerando, ele não está, ó, tá vendo? Ele está indo para frente, ó. Ele não está fazendo isso. Ele está amarrado. Ele não está correspondendo à aceleração, mesmo eu acelerando até o final do acelerador. Isso é um sinal que você já pode reduzir uma marcha a menos, tá bom? Se for quarta, colocar terceira. Se for terceira, colocar segunda. Ou até mesmo, se for segunda, colocar primeira, tá bom? Então, essa dica, essa... Vou colocar isso com os créditos para o final do vídeo. Uma dica muito importante em uma hora de reduzir marcha e subida. E um dos sinais é a aceleração. Você está acelerando e o carro não corresponde. Uma outra coisa importante aqui, que eu ia mostrar para vocês, é o seguinte. Se você vai fazer uma curva, que logo nessa curva já tem uma subida muito grande, você já reduz marcha antes de fazer a curva, tá? Então, evite de fazer a curva para depois reduzir a marcha, porque eu acho que fica muita coisa ao mesmo tempo para você fazer. Beleza? Então, essas dicas aí complementares. Se vocês quiserem, eu gravo outro vídeo falando mais sobre esse assunto, que são bastante situações que eu posso acrescentar para vocês aqui. Então, se vocês quiserem, eu gravo um outro vídeo falando mais sobre isso. Deixem nos comentários aí embaixo para que eu possa saber, beleza? Logicamente, pessoal, que tudo isso que eu estou falando para vocês exige um treinamento prático. Não é só vendo o vídeo que você vai conseguir dirigir, não é verdade? Não é só vendo o vídeo que você vai ficar boa na segunda, na terceira, na primeira, em morro, noção do espaço, é vivendo, é saindo. Eu falei no meu Instagram hoje, né? Porque lá no Instagram, quem me segue no Instagram sabe que eu coloco vídeo praticamente todos os dias, e aulas ao vivo praticamente, né, Lu? Estou colocando aula em tempo real lá no Instagram. E eu falei sobre isso. A diferença entre quem tem sucesso e quem tem fracasso não é o medo. A diferença é muito pequena entre o sucesso e o fracasso, porque que nem a Lu aqui, ela está tendo sucesso, mas ela também sentiu medo. E quem fracassou, né, quem não está no estado que está e não evolui, não consegue sair do lugar, também tem medo. Então o sucesso e o fracasso, os dois existiam medo. A diferença é que a Lu arriscou. Tenta tentando. E está conseguindo. E vai conseguir. Tá? Então eu queria tirar esse recadinho pra vocês. Vocês gostaram desse vídeo? Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações aí. E lembrando, são dicas muito boas, só que pra aprender, você tem que treinar. É isso, Lu? Tem. Pessoal, então fiquem com Deus. Tudo de bom pra vocês. Uma excelente semana. Vou colocar esse vídeo na terça-feira. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.